Autocenter Aquiraz WhatsApp 873-5555 e 879-87452 Promoção Estoura Balão nos 17 anos da Freelook Pulus, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para fixação A loja de construção mais completa de Aquiraz, cimento a partir de 26,99 Este espaço está reservado para o seu anúncio Nosso zap é o 987-82-6307 Regis Oliveira Olá amigos do canal Viver em Aquiraz Gente, prefeito Bruno Gonçalves anuncia mais uma aquisição Importante aquisição da sua gestão Que é uma limpadora de praia Uma máquina que revolve, limpa e sanitiza a areia da praia Faz a desinfecção, por assim dizer, da areia da praia O prefeito explica neste vídeo que essa máquina consegue remover 10 mil metros quadrados de areia por hora Removendo assim os detritos que estão à vista na superfície da praia Além de um tratamento profundo de higienização da areia O prefeito diz no vídeo com isso Nós pretendemos deixar as praias Japão, Porto das Dunas, Praínia, Presídio, Iguape, Barro Preto e Batoque Ainda mais bonitas e limpas Para que possamos cada vez mais atrair turistas para a nossa cidade Vamos rodar o vídeo aí do prefeito trazendo a boa notícia A aquisição dessa máquina de revolver e limpar as areias das nossas praias Roda o vídeo Fala pessoal, Bruno Gonçalves Estamos aqui apresentando para vocês mais uma aquisição da nossa gestão Essa limpadora de praia Que faz a limpeza de 10 mil metros quadrados por hora Coisa que nenhum ser humano é capaz de fazer Nenhum equipe E faz de maneira moderna Limpando a areia E com o processo de oxigenação da areia Consegue esterilizar e fazer essa sanitização Com isso pessoal, nós queremos deixar a nossa praia mais bonita Mais limpa Para que a gente possa cada vez mais atrair turistas E que aqui ele se sinta acolhido E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL